Está no ar o Story em 2 minutos. O vídeo de hoje é sobre um jogador japonês que fez uma história linda no São Paulo. O nome dele é Musashi Mizushima e ele saiu do Japão com 11 anos na pré-adolescência. E sabe quem indicou ele? O rei Pelé. Ele saiu com 11 anos do Japão e veio para o Brasil tentar a carreira como jogador de futebol. Chegou no São Paulo no ano de 1975 e ficou na base de São Paulo até completar 18 anos. O que foi jogar no time profissional do Tricolor. Época em que o São Paulo tinha a seleção dos meninos do Morumbi. E eu acho que o Mizushima teve o azar, ou melhor, a sorte de estar junto a esse elenco. O azar porque ele infelizmente não pôde jogar em nenhum jogo. Afinal, tínhamos craques e não cabia ele no time. Mas ele teve a sorte de conviver com todos aqueles jogadores e fez amizade com o Careca. Pois é, e até o Pita disse sobre o Mizushima. Abre aspas. Ele é bom mesmo de bola. Fecha aspas. E mesmo sem jogar nenhuma partida titular, ele fez parte do elenco campeão paulista de 1985. Ele não teve muito sucesso no Brasil como jogador. Mas, acredite, ele é considerado um herói lá no Japão. E é motivo de muita admiração. E também chegou a fazer comerciais usando a camisa de color. Estou passando aqui, ó. Comercial que ele fez para uma empresa japonesa usando a camisa do nosso São Paulo. Ele é tão admirado no Japão que no ano de 1981, o escritor Yoshi Takahashi, que também é muito fã de futebol, fez um mangá chamado Super Campeões, que conta a história de um garoto de 11 anos que sai do Japão para jogar futebol. O personagem principal se chama Oliver Tsubasa. Aqui está a foto dele. Estão vendo alguma semelhança? O Yoshi Takahashi, criador dos Super Campeões, viu São Paulo ao vivo ser campeão do Mundial de 92 e 93. E ele pegou um grande amor pelo nosso público. Amor que logo depois também faria parte do seu aninho. Sabe por quê? Porque tem um episódio em que o Oliver Tsubasa ganha o campeonato brasileiro sendo camisa 10 do nosso tricolor. Aqui estou passando algumas imagens. Gente, vocês perceberam que teve um cenário diferente hoje, né? Olha, no episódio de hoje eu quis fazer aqui no Ticamp, que é um restaurante que eu amo muito, dos nossos amigos. Então, sigam eles no Instagram, que vai estar passando ali também. E eu acho que não tinha lugar melhor para contar a história do Mizushi, mas eu não errei. Então, arigato a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.